Uma reunião pública realizada no plenário do Legislativo em conjunto com o Comitê da Bacia Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul discutiu o retorno das obras da Ponte da Integração, que ligará os municípios de São João da Barra a São Francisco de Itabapuana. Autoridades dos municípios de Campos, São João da Barra e São Francisco de Itabapuana compareceram, todos em uma só sintonia, com o objetivo da retomada das obras. Olha, nós ficamos sabendo que a ponte foi paralisada por causa de um arresto nas contas do governo do Estado. Segundo informações, a Caixa Econômica Federal liberou uma parcela de 10 milhões de reais para a obra e essa verba foi arrestada pela Justiça para pagamento de funcionários do Estado. Com isso, a obra foi paralisada. E soubemos também agora que foi votado no Congresso Nacional um auxílio aos Estados. O Estado do Rio é um dos maiores interessados, se não o maior. Minas e Rio Grande do Sul, consequentemente, também acompanham. Mas o Estado do Rio, se vai receber esse auxílio, nada mais justo de que esse recurso volte para a obra, reinicie a obra. Com isso, vai ser apresentada as medições que vão ser para poder ser liberadas novas parcelas pela Caixa Econômica. Porque se aproxima a eleição de deputado estadual e federal, aí já vem a novidade da ponte para se conseguir voto. Mas, pelo que eu vi, o argumento é forte. É, eu acho que isso se vale mais ao descrédito da política, porque nós ainda estamos bem longe da eleição. Mas a política hoje está tão desacreditada que as pessoas sempre usam. Por ter eleição de dois em dois anos, sempre estão falando que está próximo de uma nova eleição. Mas, se pensar direitinho, ainda estamos há mais de um ano da próxima eleição de deputado. E eu acho que o momento é agora. Se a gente mexe isso no ano que vem, há quatro meses de uma eleição, aí tudo bem, poderia ser uma coisa mais política. Hoje, não. É uma coisa eminentemente de trabalho. Nós temos que mostrar trabalho e lembrar ao governo do estado que essa obra tem que ser terminada. É uma grande oportunidade, né? Para que todo mundo tenha consciência da necessidade imensa dessa ponte. E é coisa, todo mundo conhece a situação do estado. Estamos esperando que sejam resolvidas essas coisas, essa semana, na semana que vem. Pelo menos, há uma oportunidade de se reguer a ponte. E vamos pedir ao governador. A primeira saída dele, que tiver algum recurso, vamos botar na ponte. 50% da obra está pronta. O próprio representante da Prémag diz que se as obras não parassem, já estaria sendo inaugurada. Vamos ver se, nesse momento, a partir destas reuniões, possamos ver realmente retomar esse grande sonho de todas as populações, tanto de São Francisco da Mapuana, Campos, como São João da Barra. Olha, eu sempre tenho esperança, sempre tenho otimismo. E eu acho que esse encontro de hoje aqui só vai fortalecer essas solicitações aqui do povo do Norte Fluminense para ter uma obra dessa magnitude que nós temos aí. Da minha parte, o que eu vejo no dia a dia lá no órgão em que nós temos o contrato, que é o DR, é que é um grande interesse por parte do governo estadual em fazer essa obra. Essa obra daqui da ponte da integração é uma prioridade para o nosso governador. Eu sinto que essa obra, somada com uma obra aqui do Norte do Estado, numa rodovia da 186, e com uma outra obra do Sul do Estado, que é o contorno de Campos, são as três prioridades que ele tem e ele não vai deixar que isso aconteça. Agora, nós temos realmente de nos integrarmos também. Além da ponte ser da integração, nós nos juntarmos e pressionarmos, e fazer essa solicitação e cada vez mostrarmos a real necessidade dessa obra. Só para concluir, então nós visualizamos uma lua no fim do túnel. Mas tenho certeza total que isso vai ser retomado em pouco tempo. Viemos representar o governo francimano Barbosa Lemos, e possivelmente, através dessa agenda positiva, contribuir para que nós tenhamos um caminho e o sucesso do termo da ponte da integração. Cara, o secretário de Turismo, o momento então é esse, né? Aproveitar essa oportunidade dessa audiência e fazer pressão, né? É verdade, nós temos que pressionar uma necessidade muito grande, nós que representamos o governo francimano, do município de São Francisco e da Vapuana, para que essa ponte saia, Paulo, com a maior audiência possível. Você foi um dos grandes incentivadores dessa motivação. E a gente hoje precisa demais dessa ponte concluída, principalmente pela questão do turismo. E São Francisco está se preparando realmente para que essa conclusão dessa ponte, nós possamos futuramente receber um grande número de turistas no futuro. Eu tenho grande expectativa nisso, Paulo. É com grande ansiedade que o que nós vimos até agora, uma ponte inacabada apenas nos pilares, do lado de uma outra ponte também inacabada apenas nos pilares. Então isso hoje representa o quê? Um grande desperdício de dinheiro público. A prefeita Carla Machado, ela recomenda nas reuniões que é uma obra que tem que ser retomada, e ela acredita que ela estaria disposta a pressionar? Ela acredita fortemente na retomada nessa obra e ela tem feito várias intervenções junto ao Estado, junto ao Ministério dos Transportes em Brasília, que afinal de contas foi uma luta também dela para que seja executada essa ponte. A alegria é um sentimento que meu pai ter frequentado muito tempo essa Câmara Municipal e está aqui hoje retornando a essa Câmara numa causa bastante nova e bastante envelhecedora para a nossa região. Nesse momento aqui na Câmara, nessa discussão, a possibilidade dessa obra ser retomada. Vamos esperar que então, dessa vez agora, São João da Barra e São Francisco da Bapuana sejam contempladas com a possibilidade de poder ver essa obra concluída. É o que nós esperamos. A Câmara Municipal e São Francisco da Bapuana 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 Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.